Todos os dias Silvana tem o hábito de ir ao cemitério, religiosamente todo santo dia. Desde que seu marido Joel desencarnou, ela tem necessidade de conversar com os mortos. Mas um belo dia Silvana terá uma surpresa especial que mudará sua vida. Dona Josefa, eu peço perdão para a senhora. Eu não fiz o mal que eu fiz para a senhora, me perdoa, tá? Ah, seu marido. Só o senhor mesmo para me fazer feliz nesse momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não estou conseguindo Sozinha, sem você, aqui A cada passo que eu dou Eu me lembro de você ao meu lado Você sabe que eu te amei muito E ainda te amo, meu amor Por que, Joel, você me deixou? Por que? A CIDADE NO BRASIL Você está tudo bem com o senhor? Se estivesse tudo bem comigo, moça, eu não estava dentro do cemitério, você não acha? Aquela maldita onda, aquela maldita praia, sem pôr a vida do meu bebê. Temor na criança, o mar engoliu o meu filho, moça. E aonde estava Deus? Me responda, aonde estava Deus? Deus não existe. Imagina amor, não fala assim não. Um rapaz que não tem que entregar isso. Não tem que entregar. Senhor, uma criança que não tem que entregar isso. Obrigado? O que seria isso? Pai, meu paizinho, não fique triste. Eu estou bem, meu pai. Um dia irei te abraçar novamente. Deus existe, meu pai. Ele é muito bom e sabe o que faz. Um dia o senhor irá entender os desígnios de Deus, seu filho perdido. O que é que está escrito na tua carta? Silvânia, meu amor, estou vivo. Aqui não existe dor, não existe medo, não existe tristeza. Viva, meu amor, o quanto você tem que viver. Um dia nos encontraremos e nos amaremos para sempre. E seu eterno amor, Joel. E seu eterno amor, o quanto você tem que viver. E meu amor, o quanto você tem que viver. Amém. Amém. Amém.